Olá amigos, chuvas no sul do Brasil e parte do centro-oeste nesta quinta-feira, 22 de agosto de 2024 a partir das 19h, 7h da noite nós já temos chuva no oeste de Santa Catarina e uma faixa atravessando todo o centro-norte do Rio Grande do Sul Porto Alegre, inclusive, chuva às 7h da noite algumas chuvas também residuais, mas no sul do Rio Grande do Sul 10h da noite, praticamente todo o oeste catarinense se aproximando do centro de Santa Catarina norte do Rio Grande do Sul com chuva Serra Gaúcha recebendo bastante chuvas e extremo sudoeste do Paraná continua 8h da manhã, parte do oeste e o sudoeste do Paraná com chuvas todo o oeste parte do centro de Santa Catarina também e muita chuva, olha só, no norte do Rio Grande do Sul Porto Alegre, Serra Gaúcha, até o litoral Serra Catarinense também recebendo algumas chuvas começando a receber a tendência é haver esse deslocamento nos próximos dias isso 8h da manhã da sexta-feira 9h, 10h, 11h 11h extremo sul do Mato Grosso Sul e parte do oeste do Mato Grosso Sul com chuvas inclusive no Pantanal Mato Grossense Chapecó com bastante chuva já parte do centro de Santa Catarina como todo o oeste com muita chuva nessa manhã de sexta-feira, 11h todo o norte nordeste do Rio Grande do Sul Porto Alegre, parte do centro também com bastante chuvas às 15h, 3h da tarde as chuvas saindo grande parte do Rio Grande do Sul ainda alguma parte nas Serras Gaúchas também Serras Catarinense com chuvas chegando a Florianópolis uma faixa no centro do Rio Grande do Sul e ainda alguma coisa no sul do Mato Grosso do Sul às 7h da noite Curitiba com chuvas as chuvas grandes já saíram do Rio Grande do Sul praticamente quase todas de Santa Catarina e fica uma faixa atravessando o Paraná chegando chuvas ao sul de São Paulo já às 7h da noite de amanhã sexta-feira 7h da noite de amanhã 7h 8h da noite 9h, 10h 10h da noite Curitiba ainda com chuva a chuva se concentra no leste do Paraná alguma coisa pelo centro em direção a São Paulo sul de São Paulo já com chuva amanhã 10h da noite 11h meia-noite virada de sexta para sábado chuvas no extremo sul de São Paulo no nordeste do Paraná alguma chuva residual na Serra Gaúcha catarinense alguma coisa pelo sul e centro do Rio Grande do Sul já no sábado a previsão indica o sábado olha só outra outra frente fria outras chuvas acontecendo no sábado sábado então 0h 1h da manhã 2h, 3h e aí se formando novos vapores chegando da Amazônia encontrando frio e provocando a precipitação uma condensação 3h da manhã no Pantanal Mato Grossense do sul no Mato Grosso Sul com alguma chuva ainda chove em Curitiba daquela primeira passagem olha aí 7h da manhã amanhã sendo sábado muita chuva em parte do Pantanal Mato Grossense Mato Grosso Sul sul do Mato Grosso até próximo Campo Grande algumas chuvas também atravessando centro-norte do Paraná extremo-sul de São Paulo com chuvas e aí vai se deslocando olha só 10h da manhã praticamente todo o Paraná especialmente o leste com muitas chuvas Londrina inclusive sul do Mato Grosso Sul Corumbá também Pantanal com chuvas sul de São Paulo e aí nós temos 13h as chuvas chegando com maior intensidade no sul de São Paulo centro-norte do Paraná Curitiba com muita chuva às 13h do sábado Londrina também chegando chuva em Campo Grande todo o centro-sul do Mato Grosso com chuva desde o Pantanal até a divisa com o Paraná 5h da tarde as chuvas chegam com mais força no sul de São Paulo oeste paulista sul de São Paulo ainda todo o norte do Paraná Campo Grande já passou alguma chuva mas ainda chove bem no estado e volta a chover nas Serras Gaúchas Catarinense e Florianópolis 19h São Paulo sendo atravessado pela frente fria provocando muitas chuvas no sul de São Paulo Campo Grande no Mato Grosso Florianópolis litoral catarinense também paranaense com muita chuva e aí 8h da noite do sábado previsando chegar muita chuva na capital São Paulo São Paulo capital 8h da noite do sábado 9h com chuva em São Paulo capital 10h ainda chove 11h chuva meia noite ainda chovendo Campo Grande centro do Mato Grosso São Paulo pelo centro sendo atravessado por chuvas e aí chegando ao Rio de Janeiro na madrugada de sábado para domingo o sul do Rio de Janeiro com chuvas para o domingo vamos dar uma olhada no domingo no domingo as chuvas atravessando Rio Grande do Sul São Paulo subindo no Mato Grosso pegando já parte mais ao norte alguma chuva no extremo sul também de Goiás e Minas Gerais também sul de Minas Gerais com chuvas praticamente todo Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo vamos dar uma olhada olha aí meio-dia a chuva atravessando São Paulo pegando o sul de Minas Gerais chegando mais forte no Rio de Janeiro a tarde Rio de Janeiro capital com chuvas cinco da tarde chuvas maiores no sul do estado cinco da tarde do domingo sul de Minas Gerais e São Paulo nordeste de São Paulo especialmente à noite muita chuva no Rio de Janeiro olha só capital do Rio de Janeiro deve ter muita chuva à noite do domingo oito da noite nove dez onze atenção Rio de Janeiro hein poderemos ter alguns problemas nos morros nessas partes mais altas atenção Rio de Janeiro tomara que não seja tão intenso também onze da noite o sul de Minas Gerais ainda chove no nordeste de São Paulo meia noite virada de domingo para segunda chove em praticamente todo o estado do Rio de Janeiro inclusive na capital sul de Minas Gerais e sul do Espírito Santo por enquanto é isso um forte abraço e até o nosso próximo encontro